Nerds, tetudos, fãs de jogos! Cara, olha que felicidade que eu tenho em anunciar para vocês que chegaram novas canecas do canal. Alguns anos atrás a gente fez uma caneca branquinha, que é uma caneca que eu uso até hoje em live, e agora chegou a pretinha que eu vou passar a usar a partir de hoje. Isso aqui é muito mais do que um utensílio de cozinha para você beber bebidas quentes. Isso aqui é um símbolo de pertencimento ao canal. É o uniforme da quinta série. Então se você gosta do Ogro, se você quer apoiar o canal, se você quer ajudar, se você quer impulsionar, adquira a sua caneca Jorge Come um Ovo. Vou deixar o endereço aqui e na descrição, mas é basicamente joguecomoomogro.loja.gmail.com e você manda lá os seus dados completos e quantas você quer. O glorioso editor Speed entra em contato com você, te manda o valor, cobra e etc, e você recebe na sua casa. Queria fazer um vídeo rapidinho só para deixar vocês cientes disso aí, porque é um grande orgulho a gente ter pequenas mercadorias, pequenos mimos para que a galera realmente use todos os dias e olhe e fale assim, pô, que legal, eu participo do Ogrão, eu gosto, eu acompanho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og Transcrição e Legendas Pedro Negri